Bem pessoal, aqui a gente tem um Dell 17 polegadas, completo, com SSD, com HD, 8 GB de memória, eu vou estar mostrar a configuração para vocês, e com bateria nova também, expandida. Primeiramente eu vou colocar aqui o DVD, vou tirar a fonte aqui e testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez que o produto é usado e é vendido com a bateria nova, com a bateria usada, desculpa. Esse modelo eu comprei uma bateria expandida, a bateria dele anterior é essa daqui, agora ele está com a bateria expandida, vocês vão ver no vídeo. Então vamos lá. Deixa eu regular o foco. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é um Intel Corel i7-Q740, primeira geração, 1.73 com Turbo Boss, 8 GB de memória DDR3, sistema 64 bits. Ele tem um SSD de 240, da Scandisk, um HD de 1 TB e o gravador de Blu-ray. E todos os drives estão instalados. O gerenciador tudo funcionando normal. Além do idioma português tem mais três idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui está um resumo do hardware da máquina. Além disso ele tem, a placa de vídeo tem imóvel e rádio on, está ali a descrição. Tem câmera embutida, microfone, tudo funcionando. Dá uma olhada na bateria, lembrando que é uma bateria nova, expandida. Está aqui, olha. Tem Wi-Fi, tem Bluetooth. E agora vamos testar a internet. Ele tem os alto-falantes JBL, é bem alto mesmo, não vai dar para me falar no vídeo. Deixa eu já aumentar o volume aqui, deixar no máximo. Olha lá. E agora vamos lá para o vídeo. E tem subwoofer também. Mas eu accepto a morte do meu... Deixa eu deixar uma com mais batida. Agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. O aparelho está todo original. Deixa eu aumentar o brilho aqui. Não tem nenhum detalhe na parte interna. Está ruim com o brilho. Agora está melhor. Não tem nenhum detalhe, tudo funcionando. Lembrando, tela de 17 polegantes, a parte externa dele, essa cor mesmo. Tem marca de uso, mais risco, não tem risco. São mais marcas mesmo de uso. Está até bem conservado, não tem nenhum risco. E agora vamos ver o que ele tem. Aqui a gente tem a entrada fonte, USB 2.0, gravador de DVD e gravador de Blu-ray. USB 2.0, leitor de cartão de memória. Na frente aqui não tem nada. Aqui tem fone de ouvido. Entrada SATA, saída HDMI. Aqui é um conector da Dell mesmo. Saída de vídeo VGA. entrada de cabo de rede. Então está aqui, a bateria nova que chegou. Hoje é uma bateria expandida. Então ela já tem o pé, a bateria outra era essa daqui. Agora ele está com a bateria expandida. Só essa bateria, uns 10 mil na Amazon. Então vamos dar uma olhadinha. Aqui é o subwoofer dele. Está vendo aquelas batidas. E aqui está a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha no meu canal. E aproveita, se inscreve no canal. Assim que eu publicar vídeos novos, você será avisado. Obrigado por enquanto. E até a próxima. E até a próxima.